Ping Pong Bebê-tin Bebê-tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É o fim É o fim É o fim Papai, papai Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir Vamos fugir Mamãe, mamãe Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir Vamos fugir Ufa, todos a salvo Papai, papai Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir Vamos fugir Mamãe, mamãe Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir Vamos fugir Ufa, todos a salvo Temos um problema Vamos nessa Ufa, ufa, gentis policiais Por favor ajudem os animais marinhos Ai, eles estão enrolados Não briguem, somos amigos Iô, iô, super gentis Policiais Turuturutu 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 Iô, iô, corajosos policiais Podem ajudar o meu amigo Ai, ele ficou preso Não se preocupe, meu amigo Iô, iô, super corajoso Policiais Turuturutu 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 Legal! Turuturutu 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 Temos um problema Turuturutu Vamos nessa! Iô, iô, gentis policiais Por favor, ajudem os animais marinhos Oi, eles estão enrolados! Não briguem, somos amigos! Iô, iô, super gentis Policiais! Turuturutu, turuturutu Turuturutu, turuturutu Iô, iô, corajosos policiais Podem ajudar o meu amigo Oi, ele ficou preso! Não se preocupe, meu amigo! Iô, iô, super corajosos Policiais! Turuturutu, turuturutu Turuturutu, turuturutu Legal! Turuturutu, turuturutu Turuturutu, turuturutu Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! Uau! Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! Uau! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Boas festas Com o bebê tubarão E sua família Boas festas Com os tubarões E seus amigos Feliz Feliz Boas Boas Festas Festas Boas festas Bebê tubarão Bebê tubarão Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tubarão Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Boas festas Com o bebê tubarão E sua família Boas festas Com os tubarões E seus amigos Feliz Feliz Boas boas Festas Boas festas Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge São os e salvos São os e salvos É o fim Bebê, tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge É São os e salvos São os e salvos São os e salvos São os e salvos É o fim É o fim É o fim Espera, espera Titiá Tubarão 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 Titio Tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó! Sim? Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Espera, espera! Titiá tubarão 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 Titio tubarão 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 Primos tubarões Tubarões Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge 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 Ah Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim Uau! É a família dedos tubarões Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, onde está? Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos É! Uau! É a família dedos tubarões! Beij, bebe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu- Tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô tubarão, turuturu, tubarão, turuturu, tubarão, turuturu, tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Parabéns pra você Parabéns tubarão, parabéns tubarão, parabéns pra você, bebê tubarão É pra você, é pra você Divirta-se hoje Obrigado, tô tão feliz Parabéns, tubarão! Isso é pra você, bebê tubarão! Parabéns, bebê tubarão! Parabéns pra você! Parabéns, tubarão! Parabéns, tubarão! Parabéns pra você, bebê tubarão! É pra você! É pra você! Divirta-se hoje! Obrigado! Tô tão feliz! Pare! Espere! Parabéns, tubarão! Parabéns, tubarão! Isso é pra você, bebê tubarão! Ai! Parabéns, bebê tubarão! Tu-tu-ru-tu-tu-ru-tu-tu Tu-tu-ru-tu-tu-ru-tu-tu Bebê tubarão perdeu o dente e começou a chorar Boa-boa! Amãezinha querida, acho que o meu dente eu perdi Não se preocupe! Você vai ter seu dente de novo Você terá seu dente de novo Dente, dente, meu dente afiado Tu-tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu Bebê tubarão, seu dente nasceu e parou De chorar Eba-eba! Amãezinha querida Olha aqui, olha aqui! Meu dente voltou Ah, eu te falei Meu amor, bebê tubarão Dente, dente, meu dente afiado Tu-tu-ru-tu-tu-tu-tu 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 Tu-tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-ru-tu-tu-ru-tu-tu Tu-tu-ru-tu-tu-ru-tu-tu Bebê tubarão perdeu o dente e começou A chorar, buá-buá! Amãezinha querida, acho que o meu dente eu perdi Não se preocupe, você vai ter seu dente de novo Você terá seu dente de novo Dente, dente, meu dente afiado Tu-tu-ru-tu-tu-ru-tu-tu Tu-tu-ru-tu-tu-ru-tu-tu Bebê tubarão, seu dente nasceu e parou De chorar, buá-buá! Amãezinha querida, olha aqui, olha aqui Meu dente voltou Ah, eu te falei! Meu amor, bebê tubarão Dente, dente, meu dente afiado Tu-tu-ru-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, 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 esconde Esconde, esconde Pintinhos, cadê vocês? Esconde, 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 esconde Porquinho, cadê você? Esconde, 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 esconde Onde o bebê coelho fofo se escondeu Esconde, esconde! Vamos cantar juntos! Esconde, esconde, esconde! Estrela, cadê você? Esconde, 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 esconde! Polvo, cadê você? Esconde, 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 esconde! Onde a bebê baleia fofa se escondeu Esconde, esconde! Vamos cantar juntos! Esconde, esconde, esconde! Papai, cadê você? Esconde, 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 esconde! Mamãe, cadê você? Esconde, 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 esconde! Onde nosso querido bebê se escondeu Esconde, esconde! Vamos cantar juntos! Esconde, esconde, esconde! Esconde, esconde, esconde! Esconde, esconde, esconde! Esconde, 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 esconde! Esconde, esconde! Pintinhos, cadê vocês? Esconde, 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 esconde! Porquinho, cadê você? Esconde, 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 esconde! Onde o bebê coelho fofo se escondeu Esconde, esconde! Vamos cantar juntos! Esconde, esconde, esconde! Estrela, cadê você? Esconde, 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 esconde! Polvo, cadê você? Esconde, 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 esconde! Onde a bebê baleia fofa se escondeu Esconde, esconde! Vamos cantar juntos! Esconde, esconde, esconde! Papai, cadê você? Esconde, 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 esconde! Mamãe, cadê você? Esconde, 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 esconde! Onde nosso querido bebê se escondeu Esconde, esconde! Vamos cantar juntos! Esconde, esconde, esconde! Bebê tubarão Tartaruga, turu-turu-turu Alegri! Cavalo marinho, turu-turu Alegri! Baleia, turu-turu-turu Alegri, turu-turu Baleia, turu-turu-turu Alegri! Tartaruga, turu-turu Cavalo marinho, turu-turu Baleia, turu-turu Estamos alegres! Ha, ha, ha! Turu-turu-turu Baleia, turu-turu-turu Son hisa Duru-turu-turu Seja feliz! Ha, 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 ha! Bebê tubarão, turu-turu-turu Tubarão, turu-turu-turu Tubarão, turu-turu-turu Tubarão! Tubarão, turu-turu-turu Alegri, turu-turu Tubarão, turu-turu-turu Alegri! Tortoruga, turu-turu Alegri, turu-turu Tartaruga, turu-turu Alegri! Cavalo marinho, turu-turu Alegri, turu-turu Cavalo Marinho Turu-turu-turu Alécri! Baleia Turu-turu-turu Alegri Turu-turu-turu Baleia Turu-turu-turu Alegri Tartaruga Turu-turu Cavalo Marinho Turu-turu Baleia Turu-turu-turu Somos alegris! Ha 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 Turu-turu fei mendicote de apr incur Sorrisão Seja feliz Feliz, feliz Triste, triste Bravo, bravo Surpresa, surpresa Se você está feliz já pode rir Se você está triste vai chorar Se está bravo respire fundo Se está surpreso pode pular Puxa vida Fome, fome Assustado Envergonhado Com muito sono Se tem fome a barriga vai rontar Fome Se tem medo os olhos vai cobrir Se está envergonhado se disfarce Se está com sono pode bocejar Feliz, feliz Triste, triste Bravo, bravo Surpresa, surpresa Se você está feliz já pode rir Se você está triste vai chorar Se está bravo respire fundo Se está surpreso pode pular Puxa vida Fome, fome Assustado Envergonhado Com muito sono Se tem fome a barriga vai rontar Fome Se tem medo os olhos vai cobrir Oh, não Se está envergonhado se disfarce Se está com sono pode bocejar Bebê tubarão Tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É Sãos e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe, tubarão Tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão 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 Vovó, tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Do, 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 do Cause, foge Fernanda Pé É o fim Do, 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 do É o fim É o fim Tchururururururu Ei, querida mamãe Tchururururururu Ei, querida mamãe Abraça seu doce marido Querida mamãe tubarão Escute o seu lindo bebê Querida mamãe tubarão Cante com alegre vovó, querida mamãe tubarão Faça pães com gente o vovô, querida mamãe tubarão Tchu tchu ru tchu ru tchu ru, ei querida mamãe Tchu tchu ru tchu ru tchu ru, ei querida mamãe Abraça seu doce marido, querida mamãe tubarão Escute o seu lindo bebê Querida mamãe tubarão Cante com alegre vovó Querida mamãe tubarão Faça paz com o gentil vovô Querida mamãe tubarão Tchurur, tchurur, tchurur Ei, querida mamãe Tchurur, tchurur, tchurur Nós amamos você Clique, clique aqui Clique, clique ali Bubu aqui Bubu ali Dança, dança aqui Dança, dança ali Tchurur, tchurur, tchur Pepe tubarão foi viajar Tchurur, tchurur, tchur E conheceu alguns siris Tchurur, tchurur, tchur Querem brincar, querem brincar Não, não, vamos fugir Pobre bebê tubarão Tchurur, tchurur, tchur Bebê tubarão foi viajar Tchurur, tchurur, tchur E no caminho conheceu um polvo Tchurur, tchurur, tchur Você quer brincar, você quer brincar? Não, não, vou nadar Dobre bebê tubarão Tchurur, tchurur, tchur Bebê tubarão foi viajar Tchurur, tchurur, tchur E conheceu um tubarão martelo Tchurur, tchurur, tchur Ei, bebê tubarão Você quer brincar, você quer brincar? Eu, eu, eu adoraria O bebê tubarão tem um amigo Tchurur, tchurur, tchur Pessoal Vamos Dizer Olá Com o bebê tubarão Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, amigos do oceano Tchurur, tchur, tchur Diga olá com um sorrisão Tchurur, tchurur, tchurur Olá, bom dia Olá, senhor tartaruga Olá, bebê tubarão Olá, bebê tubarão Bom dia, pequenas ostras Oi, como vai? Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, amigos do oceano Tchurur, tchur, tchur Diga olá com um sorrisão Tchurur, tchurur, tchurur Olá, bom dia Olá, cavalo marinho Como vai? Eu estou muito bem Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, bebê tubarão Tchurur, tchur, tchur Olá, amigos do oceano Tchurur, tchur, tchur Ai, eu tô entediado Não tem nada divertido pra fazer? Bebê tubarão foi lá fora brincar Em um escondido návio pirata Ele se divertiu muito E chamou outro amigo tubarão pra brincar Eba! Ei, vem aqui, vamos brincar O bebê e um amigo foram brincar Em um escondido návio pirata Eles se divertiram muito E chamaram outro amigo tubarão pra brincar Eba! Ei, vem aqui, vamos brincar O bebê e seus amigos foram brincar Em um escondido návio pirata Eles se divertiram muito E chamaram outro amigo tubarão pra brincar Ei, vem aqui, vamos brincar todos juntos Você tá falando comigo? Tchurutu, 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 tchurutu Vovó adormecida Tchurutu, 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 tchurutu Alguém quebre o feitiço A fada má Veio pra festa E fez um feitiço sombrio A pobre, pobre vovó Caiu num sono profundo O vovô ouviu o conto E veio de longe quebrar o feitiço Ele beijou a vovó E então a salvou do sono profundo Tchurutu, 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 tchurutu Vovó adormecida Tchurutu, 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 tchurutu Alguém quebre o feitiço Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vovó tubarão Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vovó tubarão Ai, a minha cauda sumiu Tchurutu, tchurutu, tchurutu Você viu a minha cauda Minha cauda Do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Uma cauda de raia pra ficar De cavalo marinho Para pegar algas Ai, não, 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 não São a minha cauda Você viu a minha cauda Minha cauda Do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Calda de baiaco Para amar De dragão marinho Para engumar uns ovos Ai, não, 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 não São a minha cauda Tá bom Eu vou procurar a minha cauda Mais uma vez Tchurutu, tchurutu, tchurutu Tchurutu, tchurutu, tchurutu Você viu a minha cauda Minha cauda Do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Calda de baleia Para fazer onda De peixe espada Para nadar rápido Ai, não, 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 não São a minha cauda Ah, não, 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 não Eu pisco, pisco em lugares escuros. Uau, é mágico! Chocar outros amigos é tão divertido. Te achei, te achei! Eu sou um polvo com oito pernas. Você tem copos de sucção? Eu me escondo nas rochas e rastejo. Mole e flexível. Eu consigo mudar a minha cor. Pra onde você foi? Se você me achar, vou fazer BUM! Sou um tamboril com uma lanterna. Lanterna que balança! Acendo a luz pra atrair e provocar. É tão bonito! A minha boca grande vai te assustar. Sai! Sai! Vamos brincar! Ei! 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 Vamos nadar, nadar, nadar pelo mar. Vamos lá, ju-ru-ju-ru-ju e nunca parar. Vamos nos divertir nadando rápido. Nade muito rápido até o final. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos lá, ju-ru-ju-ju-ju! Vamos nadar, nadar, nadar pelo mar. Vamos lá, ju-ru-ju-ru-ju e nunca parar. Vamos nos divertir e pular agora Folho mais alto que puder Até o céu! Sim! Hora de limpar o mar Hora de limpar o mar Sarra com a vassoura Aqui e ali fundo do mar Tchuru tchuru divertido Vai rir em todo lugar Eu, você e a galera Família Tubarão Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Movas, barbatana, cima e embaixo E girando E girando Olha em volta, tá tão limpo e brilhante Bom, tchiqui bom, tchiqui bom, tchiqui bom Bom, tchiqui bom, tchiqui bom, tchiqui bom Tchiqui tchiqui bom, tchiqui 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 bom Barra com a vassoura Aqui e ali no fundo do mar Tchuru tchuru divertido Varria em todo lugar Eu, você e a galera Família Tubarão Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Movam suas caudas, cima e embaixo E girando E girando Olha em volta, tá tão limpo e brilhante Bom, tchiqui bom, tchiqui bom, tchiqui bom Bom, tchiqui bom, tchiqui bom, tchiqui bom Tchiqui tchiqui bom, tchiqui tchiqui bom, bom, bom Eles vão renovar os portos de casamento Uau, que legal! Vai ser lindo Vai ser muito lindo mesmo Querida noiva, noiva tubarão Vamos nos casar nesse adorável dia Minha velha noiva, noiva tubarão Você é linda, a primeira e única Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Querido noivo, noivo tubarões Querido noivo, noivo tubarão Vamos nos casar nesse adorável dia Meu velho noivo, noivo tubarão Você é maravilhoso, meu primeiro e único Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Divirtam-se! Lindem-se! 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 Du-du-ru-tu, du-tu-ru-tu Qual é o seu sonho? Bebê tubarão Du-du-ru-tu, du-tu-ru-tu Me diz o que você quer ser bebê tubarão Eu quero ser um cantor, vou cantar com cantores famosos Eu quero ser um pintor, os meus quadros vão estar em museus Eu quero ser um cientista, vou voltar no tempo dos dinossauros Eu quero ser um arquiteto, eu vou construir um grande arranha-céu Eu quero ser um músico, eu vou fazer concertos ao redor do mundo Eu quero ser um astronauta, eu vou conhecer alienígenas Ei, querem ver uma mágica? Tudududu, velho tubarão Tudududu, tudududu, tudududu O velho tubarão, ele faz mágica Tududududu, bracadabra Com uma velhinha mágica Plim, plim O velho tubarão nada pelo mar Incrível! Show de mágica! O velho tubarão, ele faz mágica Tudududu, bracadabra Com uma varinha mágica Plim, plim O velho tubarão nada pelo mar Incrível! Show de mágica! O velho tubarão, ele faz mágica Tududududu, bracadabra Com uma varinha mágica Plim, plim! O velho tubarão nada pelo mar 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 Obrigado, velho tubarão! Bem-vindos à Festa das Danças! Cã, cã, quer dançar? Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Cã, 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 cã Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Pula! Pula! Tango! Quer dançar? Tchuru-tchuru-tchuru-tchuru Passo a passo, um, dois, três Tchuru-tchuru-tchuru-tchuru Uhul! Olá! Quer dançar? Tchuru-tchuru-tchuru-tchuru Ula, 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 lá Tchuru-tchuru-tchuru-tchuru Aloha! Diga, vovó! Vovó! Diga, festa! Vem a dançar na nossa festa Tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru Cima, embaixo, esquerda e direita Tchuru-tchuru-tchuru-tchuru Seis peixinhos que eu conheci Gordinhos, magrinhos e de olhos Grandes, mas veio o polvo e os assustou Bum! Bum! Foge, foge! Du-du-du-du, du-du-du-du Vai, 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 embora vai, polvo Seis peixinhos que eu conheci Gordinhos, magrinhos e de olhos Grandes, mas veio o polvo e os assustou Bum! Bum! Foge, foge! Du-du-du-du, du-du-du-du-du Vai, 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 embora vai, polvo Hello Pinky 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 Pinkfong Hello Funky Funky Pinkfong Hello Pinky Pinky Pinkfong Pinkfong Hello Pinky Pinky Pinkfong Hello Funky Funky Pinkfong Hello Pinky Pinky Pinkfong Pinkfong Olá Pinky Pinky Pinkfong Olá Pinky Pinky Pinkfong Olá Pinky Pinky Pinkfong Pinkfong Yeah! Yeah! Olá, bebê tubarão! Oi, amigos! Que atividade divertida devemos fazer hoje? Ah, nossa! Olha! Tem um baú de tesouro! Me pergunto o que tem dentro? Vamos abrir! Uau! Tantos ovos coloridos! Hum... Me pergunto de quem são esses ovos? Vamos dar uma olhada nesse ovo primeiro! Uau! Parece que era um ovo de dinossauro! Se é um dinossauro com uma crista amarela como uma galinha... Aham! Um galimimo! Uau! Você é muito rápido! Galimimo, duru-duru, galimimo, duru-duru, galimimo, duru-duru, galimimo Uau! O galimimo tubarão chegou em primeiro! Sabia que você chegaria! Parabéns, galimimo tubarão! Todos eles devem ser ovos de dinossauro! Qual ovo devemos dar uma olhada agora? Uau! Tem três fortes e afiados chifres! Amigos, vocês sabem que dinossauro é esse? Vocês estão certos! É um triceratops forte e poderoso! Triceratops duru-duru, triceratops duru-duru, triceratops duru-duru, triceratops O bebê tubarão só tem comido grama desde que se tornou um triceratops É porque eles são herbívoros! É gostoso? Que dinossauro devemos nos tornar agora? Qual dinossauro tem uma cabeça dura e densa? Isso mesmo! Um paquicefalossauro das cabeçadas! Paquicefalossauro duru-duru-duru-sauro Duru-duru-duru paquicefalossauro Duru-duru-duru-sauro A cabeça é muito forte! Incrível! Chegamos no último ovo de dinossauro! Você não acha que é um dinossauro assustador, acha? Oh, estou com medo! É o tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros! Pessoal, corre! Tiranossauro duru-duru-duru Tiranossauro duru-duru-duru Tiranossauro duru-duru-duru Tiranossauro! O tiranossauro tubarão está indo atrás dos peixes! Gali, mimo, duru-duru-duru Triceratops duru-duru Sotaque que você falou Duru-duru-duru Tiranossauro Bebê tubarão Como foi se transformar em dinossauros? Você se divertiu? Vamos nos transformar em mais coisas divertidas na próxima! Tchau! Dó, dó, dó Papai tubarão Mi, mi, mi Mamãe tubarão Sola, sol, fami, fami É bebê tubarão Há três tubarões por todo o oceano Papai Mamãe Bebê tubarão Papai tubarão Canta duru-duru-duru Mamãe tubarão Canta duru-duru-duru Bebê tubarão Canta duru-duru-duru Três tubarões Aí estão Dó, reviva, sol, acida Dó, sila, sol, fami É dom Família tubarão Há três tubarões por todo o oceano Papai Mamãe Bebê tubarão Papai tubarão Canta duru-duru-duru Mamãe tubarão Canta duru-duru-duru Bebê tubarão Canta duru-duru-duru Três tubarões Aí estão Três tubarões Dó, reviva, sol, acida Sou o bebê tubarão Canta duru-duru-duru-duru Eu sei tocar Xilofone Sim, toca o xilofone Jing-dong 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 Xilofone Jing-dong Jing-dong Sou a mamãe tubarão Tchuturu-duru-duru-duru-duru Eu sei tocar Flauta-pã Sim, toca o flauta-pã Tchutu-tchutu flauta-pã Tchutu-tchutu 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 flauta-pã Tchutu-tchutu-tchutu Sou o papai tubarão Tchutu-tchutu-tchutu Eu sei tocar Conga Sim, toca o aconga Bum-de-bum de conga Bum-de-bum 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 de conga Bum-de-bum de-bum Sou a vovó tubarão Tchutu-tchutu-tchutu-tchutu Eu sei tocar Maracas Sim, toco as maracas Mexe, mexe, maracas Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, maracas Mexe, mexe, mexe Sou o vovô tubarão Eu sei tocar Ukulele Sim, toco ukulele Tinga, tinga, ukulele Tinga, tim, tinga, tim Tinga, tinga, ukulele Tinga, tinga, tim Damas e cavalheiros Sejam bem-vindos ao Concerto da Orquestra da Família Tubarão Apresentando O Violino Bebê toca O Violino Lá 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 Bebê toca o Violino Lá 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 Mamãe toca o clarinete Turu-turu-turu-turu-turu-tet Mamãe toca o clarinete Turu-turu-turu-turu-turu-tete Papai toca o trompete Tata-taca-tarará-ta tata-tarará Papai toca o trompete Tata-taca-tarará-ta tata-tarará Vovó toca o piano Plim, 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 plim Vovó toca o piano Plim, 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 plim Vovó toca o tambor Bum, bum de bum, bum, bum de bum, bum Vovó toca o tambor Bum, bum de bum, bum, bum de bum, bum Vamos tocar tudo junto! A Orquestra dos Tubarões Tanto de blá, 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 blá A Orquestra dos Tubarões Obrigado por escutarem, somos a Orquestra da Família Tubarão Tubarões, tubarões, vamos vencer Tubarões, tubarões, vamos vencer Gire, 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 igual a mim Batas, nadadeiras, igual a mim Mexa, mexa sua calda igual a mim Duru, 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 duru Duru, duru balança, durudo a cabeça Mexe, mexe, remexe, mexe sem parar Vai beber, tubarão, corre beber, tubarão Tubarão, tubarão, vença, bebê Tubarões Agitem Duru, duru balança, durudo a caudar Mexe, mexe, remexe, mexe sem parar Vai beber, tubarão, corre beber, tubarão Tubarão, tubarão, vença, bebê Vamos lá, bebê tubarão É Pão conchinha Bem quentinho Pão conchinha quentinho Pão conchinha Pão conchinha Um centavo, dois centavos Pão conchinha Dê pros seus amigos Dê pros seus bebês Um centavo, dois centavos Pão conchinha Pão conchinha Pão conchinha Pão conchinha Um centavo, dois centavos Pão conchinha Dê pros seus amigos Dê pros seus bebês Um centavo, dois centavos Pão conchinha Pão conchinha Pão conchinha Bem quentinho Pão conchinha Quentinho Oi, amigos Hã? O bebê tubarão está procurando alguma coisa O que você está procurando, bebê tubarão? Ah, o bebê tubarão está entediado Brooklyn está procurando alguma coisa para brincar Ah, olha! Estrelas do mar! Mas para onde elas estão indo? Vamos segui-las! Uau! O mar estrelado está cheio de estrelas do mar É tão brilhante e bonito Hã? Você quer uma estampa de estrela também, bebê tubarão? Hum... Como podemos colocar estrelas no bebê tubarão? Uau! Tintas coloridas e adesivos fofos! Com eles, podemos transformar o bebê tubarão rapidinho! Vamos testar a tinta azul marinho primeiro? Agora, vamos adicionar adesivos de estrela Uau! Tão brilhante, bebê tubarão! Você é a estrela tubarão mais linda do mar! Estrela, tubarão, duru-duru Estrela, tubarão, duru-duru Estrela, tubarão, duru-duru Estrela, tubarão, duru-duru, tubarão Uau! Você está mais brilhante do que as estrelas! O que é aquela coisa rolando por ali? Vamos segui-la! Uau! É um adorável mar de corações! Ah, bebê tubarão! Você quer uma estampa de coração também? Podemos te transformar de novo! Vamos pintar com rosa E adicionar adesivos de coração também Uau! Um coração tubarão! Você está adorável, bebê tubarão! Coração tubarão, duru-duru Coração tubarão, duru-duru Coração tubarão, duru-duru Tubarão Uau! Algo está se mexendo ali! Devíamos ir pra lá? Uau! Um mar repleto de nuvens! Parece que todo mundo está descansando nas nuvens! Dessa vez, vamos fazer uma estampa de nuvem Vamos usar o azul celeste E que tal adicionarmos adesivos de nuvens fofinhas? Uau! Uma nuvem tubarão fofinha! Prontinho! Ush! O bebê tubarão é leve como uma nuvem Nuvem tubarão, duru-duru Nuvem tubarão, duru-duru Nuvem tubarão, duru-duru Hã? O que está balançando ali? Vamos olhar mais de perto Uau! Olha pra todas essas flores lindas! Está cheirando tão bem aqui no fundo do mar! Bebê tubarão, que tal uma estampa floral dessa vez? Vamos pintar você de verde Não esqueça os adesivos de flor! Uau! Flor tubarão está pronto! Hum! O seu cheiro é bem doce! Essa não! As abelhas acham que o bebê tubarão é uma flor de verdade! Rápido! Vamos nos esconder ali! Flor tubarão, duru-duru Flor tubarão, duru-duru Flor tubarão, duru-duru Estrela tubarão Coração tubarão Nuvem tubarão Flor tubarão Qual é a sua favorita, amigos? Vocês podem escolher uma estampa e podemos transformar o bebê tubarão de novo! Até a próxima! Tchau! Vamos fazer um piquenique! Já tão claro o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol Vamos fazer um piquenique! Vamos lá! Vamos lá! Está tão claro o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol Vamos fazer um piquenique! Vamos lá! Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Nadadeira direita! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Calda! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Calda! Uma giradinha! Já viu tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões dispensados! Ah, hoje o bebê tubarão parece um pouco cansado Ah, você está com fome, certo bebê tubarão? Tem alguma comida que podemos dar para o bebê tubarão? Ah, alguma coisa caiu do navio! Uau! Olhe para todas essas frutas! Amigos, que tal ajudarmos o bebê tubarão A comer essas frutas deliciosas para se sentir melhor? Esses são morangos vermelhos! Eles parecem deliciosos! Bebê tubarão, você está pronto? Morango vermelho O bebê tubarão virou um morango tubarão por ter comido todos os morangos! Estava gostoso, bebê tubarão! Estava gostoso, bebê tubarão! Que fruta devemos provar agora? Uau! São mirtilos azuis! Hum! Que cheiro doce! Dessa vez o bebê tubarão se transformou em um mirtilo tubarão! Você está ótimo! Me pergunto que fruta cítrica é essa? Ah! É uma toranja rosa! Hum! Tão refrescante! Olhar para elas me deixa com água na boca! O bebê tubarão se transformou em uma toranja! Tão doce e azeda! Essa fruta é verde e tem listras onduladas! Que fruta ela pode ser? Ahá! Essa última fruta é... A melancia! Parece fresca e doce! Melancia verde, duru-duru-duru! Melancia verde, duru-duru-duru! Melancia verde, duru-duru-duru! Melancia verde! Bebê tubarão, onde você está? Aí está você! Olha! O bebê tubarão tem listras de melancia! Parece um pouco com algas! Morango vermelho, duru-duru-duru-metilo azul, duru-duru-duru-taranja rosa, duru-duru-duru-melancia verde! Bebê tubarão, você está cheio de tantas frutas? É muito divertido se transformar em frutas diferentes! Vamos nos transformar mais vezes da próxima vez! Tchau! Um, um, número um! Quem vai cantar? Um bebê tubarão canta, duru-duru-du! Duru-duru-duru-duru! Dois, dois, número dois! Quem vai cantar? Duas bebês baleias cantam, duru-duru-duru! Duru-duru-duru-duru! Três, três, número três, quem vai cantar? Três tartaruguinhas cantam Du-ru-du-ru-du Du-ru-du-ru-du Quatro, quatro, número quatro, quem vai cantar? Quatro bebês raias cantam Du-ru-du-ru-du Du-ru-du-ru-du Cinco, cinco, número cinco, quem vai cantar? Cinco bebês ostras cantam Du-ru-du-ru-du Um, dois, três, quatro, cinco Viva! Viva! Desfile do oceano Aí vem a família Tubarão Desfile do oceano Amigos, venham desfilar com a gente Tem muitos amigos logo ali Ei, vamos desfilar juntos Nada, 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 nada Gira, 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 gira Infla, 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 infla É o desfile feliz do mar Desfile do oceano Aí vem a família Tubarão Desfile do oceano Amigos, venham desfilar com a gente Tem raios de luz logo ali Vamos dar uma olhada Pula, 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 pula Zumbi, 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 zumbi Estala, 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 estala É o desfile feliz do mar Uau, é a Pinkfong! Oi, 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 oi Pinkfong! Olá, olá, Pinkfong Uau, 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 uu, 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 uu Oi, oi, Pinfom! Olá, olá, Pinfom! Uau, 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 uau! Olá, olá, Pinfom! Uau, 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 uau! Oi, 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 amigos da Pinfom! Bom, 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 bom ver vocês! Olá, olá, pra você e você! Oi, oi, vai, vai, Pinfom! Yeah! Curti! Vem a brincar com o Pinfom! Olá, olá, Pinfom! Oi, oi, uau, 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 uau! Ih, hu, hu! Lá, 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 tchá, lá, 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 tchá, lá, lá! Pinfom, te amo, amo! Eu te amo! Foi bom, bom te conhecer, meu amigo Pinfom! Te vejo, vejo na próxima! Meu amigo Pinfom! Meu amigo Pinfom! Todo mundo, todo dia com Pinfom! Invisível e amigos felizes! Oh, yeah! Lá, 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 tchá, lá, 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 lá! Acenem pros seus amigos! Pra direita, pra esquerda! Lá, 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 Olá, amigos do Bebê Tubarão Vocês estão prontos? Um, dois, vamos lá Três, quatro, isso aí Hora do treino do Bebê Tubarão Eu consigo, nós conseguimos Isso aí Vamos ficar saudáveis e fortes Uru do tira, uru do tira Pra cima e bate aqui Bate aqui Uru do tira, uru do tira Pra baixo e acabou Acabou Bom trabalho, pessoal! Continuem! Vocês estão se divertindo? Sim! Um, dois, vamos lá Três, quatro, isso aí Hora do treino do Bebê Tubarão Eu consigo, nós conseguimos Isso aí Vamos ficar saudáveis e fortes Uru do tira, uru do tira Vai pra direita e pula Pula Duro do tira, duro do tira Duro do tira, duro do tira Duro do tira, duro do tira Vai pra esquerda e pula Aí sim! Descansem! Bebam água! Olha eu sou luluxando como eu paro Fiz pra você ser uns bolinhos de ostra Parecem doce, se vou comer um Mas os soluluxos não param Olha eu sou luluxando como eu paro Tente ficar de cabeça pra baixo Parece legal, gal, gal, eu vou tentar Mas os soluluxos não param Tente prender, ver a respiração E conte até dez Um, dois, três Não! E se beber, ver um copo de suco Que susto! E os soluluxos finalmente moraram Me ajuda! Damas e cavalheiros, deixe-me apresentar o melhor dueto do mar Sou um bebê peixe e amo cantar Bebê tubarão é meu melhor amigo Nadamos juntos, pulamos juntos Os melhores amigos do mar Bebê tubarão! Sou um bebê tubarão e amo dançar William é meu melhor amigo Nadamos juntos, pulamos juntos Os melhores amigos do mar William, bebê tubarão Somos os melhores amigos do mar Toca aqui! Cantamos juntos, dançamos juntos Os melhores amigos do mar Melhores amigos do mar Alga nas costas O que tenho aqui? Uma vela nas costas Quem sou eu? Me chamo peixe-vela Ush! E ush! Tenho uma vela grande Vamos nadar! Espera! Alga nos olhos O que tenho aqui? Um martelo no rosto Quem sou eu? Me chamo tubarão martelo Pisca e pisca! Tenho um martelo legal Consigo te ver! Quem tá aí? Alga na cabeça O que tenho aqui? Uma lâmpada na cabeça Quem sou eu? Me chamo peixe-tamboril Brilha! E brilha! Tenho uma lâmpada brilhante Me siga! Hum, uma raia? Ahn, cavalo marinho? Sou só a alga! No fundo do mar No fundo do mar Profundo mar No fundo do mar Você pode ver Você pode ver Tubarão-sereia Tubarão-sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Fiquem comigo Sou tubarão-sereia Venham aqui Venham aqui Aqui Brinquem com os meus Amiguinhos Duru-tudu Tubarão-sereia Tubarão-sereia Não pode esperar Não pode esperar Pra começar Pra começar A aventura A aventura Acima do mar Acima do mar O que tem lá? Acima do grande mar Acima do mar Eu posso ver Estrelinhas Duru-tudu Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Fiquem comigo Sou tubarão-sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Brinquem com os meus Amiguinhos Duru-tudu Até mais Estrelinhas Tudu-tudu Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe Um peixe Dois peixes Três, quatro, cinco peixes Seis peixes Sete peixes Oito, nove, dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão Lá vem um bebê tubarão Vou fugir Vou fugir É melhor fugir É melhor fugir Dez peixes Nove peixes Oito, sete, seis peixes Cinco peixes Quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe Não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão, tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo É um bebê tubarão Tubarão que mexe a cauda Cauda! Ha, ha! Mexe! Ha, ha! É um bebê tubarão Que bate a barbatana Bate! Ha, ha! Mexe! Ha, ha! Bebê tubarão Mexe a cauda Calda! Bebê tubarão Bate a barbatana Bate! Bebê tubarão Os mostres, os dentes Dentes! Bebê tubarão Isso é tudo É um bebê tubarão Tubarão que gira a cauda Calda! Ha, ha! Gira! Ha, ha! É um bebê tubarão Mexe a barbatana Mexe! Ha, ha! Vira! Ha, ha! Bebê tubarão Mexe a cauda Calda! Bebê tubarão Bate a barbatana Bate! Bebê tubarão Esconda os dentes Bebê tubarão Diga a luz Calda! Ha, ha! Mexe! Ha, ha! Gira! Ha, ha! Bate! Ha, ha! Tubarão Tubarão Dudurudu Amarelo Dudurudu Tubarão Dudurudu Dudurudu Babá Hey! Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão Era tubarão Tubarão Era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão Tubarão Era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão, tubarão, era o seu nome Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovó! Somos a família tubarão Bebê, tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Durudurudu Indo pra casa Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Durudurudu Indo pra casa